Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, tô aqui na redação da Rádio Guaíba hoje gravando esse vídeo pra gente conversar sobre notícias do Grêmio, notícias da semana, especialmente desses últimos dias. Três mais precisamente, uma que vocês já sabem, vontade de rolar um aleluia, sabe aquela música, aleluia, aqui no vídeo, pra saída de Martim Benítez, vai jogar no América Mineiro, vai ser feliz no América Mineiro o Martim Benítez, indicado pelo Wagner Mancini, que aliás ruma ao seu sétimo rebaixamento da carreira, sete rebaixamentos da carreira pro Wagner Mancini. Vai ser feliz com o Benítez lá no raio que o parta. Essa é a primeira. A segunda, Breno, o Breno tem previsão de volta, a volta do Breno vai ser contra o Guarani, o jogo diante do Guarani em Campinas. O Breno fez um novo exame nessa semana, ele ainda tem um edema, então se imaginava que daqui a pouco, se tudo desse certo, o Breno voltaria contra o Brusque, isso não vai acontecer, tá? Tem o jogo do Brusque, tem o jogo da Ponte, e lá depois tem a Chape, só depois contra o Guarani o Breno vai voltar. Então, nos próximos quatro jogos, o titular ainda vai ser o Gabriel Grando. Essa é a expectativa de momento do Departamento Médico do Grêmio, embora a gente saiba que do DM do Grêmio tem um ditado que fala que os bolsos da batina de um padre têm mistérios absolutos. O DM do Grêmio também tem os seus mistérios absolutos e esquisitos. Mas, enfim, a projeção é essa, Breno de volta contra o Guarani de Campinas. E a última pra gente fechar esse vídeo, mas evidentemente que não menos importante, tem a ver com Jeromel, que inclusive é a capa, é o card desse vídeo, porque o Jeromel tem no seu contrato, e aí tá uma diferença muito importante do contrato do Jeromel pro contrato do Kahneman. O Jeromel tem uma cláusula de renovação automática conforme o número de jogos atingidos. Como o Jeromel tá numa sequência incrível de jogos, ele tá o turno inteiro jogando pelo Grêmio, não tem um minuto sequer da Série B em que ele não tem estado em campo, é um recorde absoluto, é o maior período de jogos seguidos do Jeromel desde que ele chegou ao Grêmio, olha só o tamanho disso, isso que ele tem quase 37 anos, imagina. Bom, o Jeromel, faltam quatro partidas pra ele bater esse número e renovar automaticamente até dezembro de 2023. Não sei, eu poderia chutar, sair com machismos, mas vocês sabem que não é assim que as coisas funcionam nesse canal. Eu não sei se ele pensa em encerrar a carreira do Grêmio ou não. Em outros momentos ele disse que sim, eu não sei se ele ainda pensa nisso. O fato é que disputando esses quatro jogos, o que evidentemente ele vai disputar, renova automaticamente até dezembro de 2023. Esse o Pedro Jeromel. O Kahneman, gente, bom, o Kahneman vai demandar um vídeo bem específico sobre ele, porque o Kahneman tá sendo usado de uma forma bem esquisita nessas eleições do Grêmio. Tem um candidato que é o Alberto Guerra, que fala que o projeto dele começa pela renovação do Kahneman, o que eu sinceramente acho uma boa. Só que a direção atual do Grêmio, até agora, ela não moveu uma palha pra renovar com o Walter Kahneman. Vamos aguardar sobre o Kahneman os próximos capítulos. Agora, Benítez tá indo embora, Breno volta contra o Guarani, e Jeromel, quatro jogos e renova automaticamente pra dezembro do ano que vem. Deixem o like no vídeo, se inscrevam nesse canal e se vocês já estão inscritos, deixaram o like, comentem aqui embaixo também. Valeu!